8h25, Ju, é o nosso assunto hoje, você que chegou no começo do programa, é o confinamento. Isso porque amanhã começa em Ribeirão Preto, São Paulo, o 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, um evento da Coan, Consultoria e do Canal do Boi. O tema deste ano é Alquimia do Confinamento, misturando, transformando a gestão da propriedade em lucratividade. Um tema muito apropriado para a situação que nós estamos vivendo na economia do país. Tem que pegar tudo que está acontecendo, fazer uma boa gestão e transformá-la em lucratividade. Nós vamos conversar com o diretor da Coan, Consultoria, nosso grande parceiro Rogério Coan, que é o coordenador desse encontro que começa amanhã em Ribeirão Preto, será 14h, amanhã 15h16, com a cobertura especial nossa aqui do Canal do Boi. Pela internet nós vamos conversar com o Rogério, que está em Ribeirão Preto. Muito bom dia, grande Rogério. Tudo pronto para começar o evento amanhã? Bom dia, grande Zaidan. Estamos aqui acertando os mínimos detalhes para receber mais de 500 participantes de todos os estados brasileiros que estão representados, ainda mais pecuaristas do Paraguai, Argentina, Uruguai e Colômbia. Estamos aqui, Zaidan, nos últimos detalhes, para esperar inclusive a equipe do Canal do Boi, que está chegando aqui junto conosco para fazer um grande evento mais uma vez. Explica para nós, por que você escolheu o tema Alquimia do Confinamento para este ano, Rogério? Olha, Zaidan, Alquimia é uma técnica milenar, onde os químicos do passado, que eram ainda caracterizados como químicos, não era uma profissão consolidada, eles, na verdade, produziam elixis, que misturavam uma série de ingredientes, de ativos, para buscar realmente uma química perfeita. Então, nós nos espelhamos diante do atual cenário político-econômico do Brasil, as tendências que nós temos para a pecuária, para a agricultura, para realmente selecionar os ingredientes que vão fazer a diferença na atividade pecuária de 2018. E se você analisar a nossa programação, realmente são ingredientes, tem uma química, tem uma alquimia para montar um raciocínio e ter uma diretriz para o pecuarista, para o técnico que vai estar participando do nosso encontro de confinamento, para ele realmente ter a caixinha de ferramenta aqui preparada para enfrentar os desafios da nossa atividade pecuária de 2018, Zaidan. Rogério Kuan, debate pronto. Vai dar pé o confinamento em 2018? Não tenha dúvidas, Zaidan. O confinamento sempre dá pé, né? Vale ressaltar que o pecuarista tem que, mais do que nunca, não foi diferente nos anos de 2015, 2016, 2017, não vai ser diferente em 2018. Ele tem que exercitar realmente os cálculos, a planilha de custo para fazer a conta na hora de comprar os insumos, na hora de recriar, e já deve ter recriado o bezerro ou o garrote, na hora de comprar o boi magro e, logicamente, utilizar as operações indexadas, os frigoríficos do boi a termo e até as opções que nós temos vinculadas ao mercado futuro. A gente tem aí já planejado diversas atividades de confinamento de nossos clientes e o confinamento, mais uma vez, está deixando uma margem boa, mas para o pecuarista que está fazendo conta e está fazendo a lição de casa em termos de planejamento, Zaidan. Legal. O Adriano Edival, nosso companheiro, tem uma pergunta para você, Rogério. Vamos lá. Olá, Rogério. Bom dia. É uma satisfação falar com você aqui no Bom Dia, Produtor. Pegando um gancho, fazendo um paralelo, uma síntese nessa alquimia que você acabou de mencionar e falando sobre esse trabalho que é feito, uma contextualização desse processo todo, nós sabemos que a chuva, a alimentação, impacta diretamente e tem um porcentagem de impacto muito alta no confinamento. Esse atraso, de repente, na colheita da soja, aí houve um atraso no plantio do milho também. Há uma projeção ou, de repente, uma expectativa na valorização do preço do milho, que, de repente, a nossa safra acaba sendo um pouco menor. Mas a pergunta, em síntese, eu quero saber o seguinte. Você acha que haverá uma oferta mais expressiva do milho, aquele milho do grão úmido, que tem uma alta palatabilidade também para os animais, e isso pode dar uma favorecida tanto na safra quanto na alimentação dos animais? Você acha que isso é importante para esse confinamento de 2018? Com certeza, com certeza. Primeiro, nós temos que observar que esse mercado está um pouco especulativo em função das notícias da Argentina. Nós temos diversos clientes nos estados de Mato Grosso, Goiás, Paraná, Minas Gerais, e a gente tem observado que esse atraso da soja, logicamente, repercutiu em atraso do plantio do milho. Mas mesmo diante da atual, vamos dizer, condições climáticas, os agricultores estão correndo com as plantadeiras para, dentro da possibilidade, colher a soja de acordo com as oportunidades de chuva que está tendo, de ausência de chuva, e já está soltando o plantio de milho. Da mesma forma que muitos agricultores também estão realizando o plantio do algodão. Então, assim, a gente acredita que pode ter uma oferta um pouco mais restrita do grão, mas isso não implica em dizer que nós não vamos ter uma boa oferta. E, logicamente, como nós temos trabalhado com dietas mais adensadas, isso já é uma tônica para os técnicos que trabalham com confinamento no Brasil, a utilização do grão úmido e também do milho reidratado, com certeza vai aumentar, como vem aumentando nos últimos três anos, nas dietas do bovinos confinados. Isso vai implicar, com certeza, num aproveitamento um pouco diferente do que o grão seco que a gente normalmente utiliza nas dietas. Mas, com certeza, nós vamos ter boas perspectivas aí a partir de junho, julho, quanto à colheita dessa segunda safra de milho. Pois é, o pessoal de casa já deve estar sentindo como é que vai ser esse encontro que começa amanhã em Ribeirão Preto, não é, Adriano Edival? Mas, ô Rogério, tem vaga para mais gente aí no Ribeirão Shopping? Olha, Zaidan, nós estamos aqui praticamente com mais 20 vagas disponíveis, tá? Eu até hoje de manhãzinha olhei o sistema, a noite teve uma reviravolta aí, a gente teve quase 80 inscrições, né? Algo que normalmente a gente sabe que o brasileiro deixa para a última hora, mas não tão para a última hora, né? Então, assim, a gente já está começando a observar o sistema e logo vai ter que bloquear, porque realmente a gente priva por uma qualidade e por uma excelência, né? Do evento de receber muito bem os pecuaristas, os técnicos, extensionistas, né? Então, nós já estamos começando a olhar o sistema já com viés de limitação de participação já, Zaidan. Rogério, grande abraço para você, sucesso desde já para esse 13º encontro. Estaremos com o João Pedro, em nome do Canal do Boi, a partir de amanhã, aqui mesmo no Bom Dia, com as primeiras participações ao vivo do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, para esta edição do Encontro Coan de Confinamento. Então, vamos lá.